Olá pessoal, na aula de hoje, de história, nós vamos iniciar o nosso livro 4. Então, peguem o livro 4 e abram na página 225. Nós vamos começar a falar sobre lazer e saúde. Na página 225 diz assim, Neste grupo, estudaremos o significado de qualidade de vida. O eixo central desses estudos está nas atividades que o ser humano realiza, seja como lazer, seja como prática esportiva, visando adquirir hábitos saudáveis em busca de uma boa qualidade de vida. Então, gente, lazer é saúde. A gente está falando lazer e saúde, mas lazer é saúde. Entenderam? Então, fazer exercícios, brincar, socializar com outras pessoas, é tudo para a nossa saúde, para a gente ter uma boa qualidade de vida. Tá ok? Colocamos as imagens do livro aí, porque colocam, exemplificam momentos em família, praticando esportes e momentos com os amigos, de lazer, de descontração, de diversão. Isso é muito importante para todos nós. Na página 226 diz assim, Toda atividade que o ser humano realiza de livre vontade, seja ela divertir-se, seja distrair-se, ou repousar após suas obrigações profissionais, familiares e sociais, são consideradas práticas de lazer, as quais são importantes para a vida do ser humano, por meio de atividades culturais, jogos, brincadeiras e diversões. O lazer proporciona a sensação de bem-estar, o que beneficia emocionalmente, fisicamente e socialmente a nossa qualidade de vida. Brincar é uma verdadeira diversão. As brincadeiras podem ser feitas em casa, na rua, na escola, com objetos, com jogos, música, sozinho ou acompanhado, como vocês preferirem. O importante é se divertir. Ao brincarmos de forma livre ou conduzida, desenvolvemos nossa criatividade, estimulamos nossos sentidos e adquirimos habilidades para usarmos o corpo e reconhecer os objetos e suas características. Por isso que a gente fala tanto que dentro da nossa prática escolar, da nossa rotina escolar, a gente precisa brincar. Então, tem muitos jogos que nos ensinam tanto quanto as atividades, os exercícios que a gente pratica. Então, brincar é bom, sim, e em qualquer fase da vida. Não é só a criança que brinca, não. Adulto brinca, adolescente brinca, idoso brinca. Todo mundo tem que brincar, porque isso traz um bem-estar e traz uma melhor qualidade de vida para a gente. Tá legal? Na página 227 diz, É uma maneira de nos aproximarmos de outras pessoas, espaços e objetos, de aprendermos a conviver com outras crianças, a cumprir regras e adquirir novas linguagens. Tudo isso está dentro do brincar. As regras, quando a gente consegue respeitar as regras de um jogo, a gente consegue trazer isso para a nossa vida. Quando a gente tem alguma dificuldade, algum problema, algum impasse, a gente consegue resolver com maior facilidade, porque já aprendeu com os jogos, com as regras, com as brincadeiras. Então, é importante a gente brincar. Ok? É muito mais do que uma simples brincadeirinha para descontrair. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, como ser humano. Então, brincar é muito importante. Brincar nos introduz no mundo imaginário e faz a saúde. A Organização Mundial de Saúde, OMS, Organização da ONU, Organização das Nações Unidas, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Este órgão internacional alerta os países sobre a importância de se ter hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas, deixando de lado o estilo de vida sedentário, para prevenir, evitar ou retardar o desenvolvimento de doenças e proporcionar melhor qualidade de vida. Quando a gente faz esporte, o nosso sistema imunológico fica mais forte. Então, a gente fica mais forte para não pegar doenças. Então, isso é um dos benefícios que nós temos quando a gente pratica um esporte, por isso é importante. E não precisa fazer um esporte muito elaborado. Em casa dá para fazer esporte. Basta fazer um exercício, assistir um tutorial na internet e fazer um exercício, ou simplesmente brincar, dar uns pulinhos. A criança que adora correr, pular, brinca em casa também. A gente arruma um espacinho. O importante é se exercitar. Agora a gente está um pouquinho impedido de sair de casa e tudo mais, mas em casa também dá para fazer. E daqui a pouco, quando tudo isso passar, aí a gente pode fazer o nosso exercício onde a gente quiser. Na rua, na academia, enfim. Onde a gente puder e quiser. As brincadeiras e o lazer se adaptam às mudanças e aos avanços tecnológicos, proporcionando à sociedade novas formas de brincar. Então, a gente precisa se adaptar com a evolução, tanto com a evolução do tempo, quanto ao ambiente, a gente se adapta. O ser humano é um ser que se adapta. Então, assim, mas o importante é ter esse lazer, essa brincadeira garantida. A gente usa essa mudança, esses avanços tecnológicos ao nosso favor. Então, o importante é usar sempre ao nosso favor e não deixar de se divertir, de brincar e de manter a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Tá bem? Bom, pessoal, falei a beça. Agora, como dever de casa, vocês vão fazer das... Ui! Voltei. Só um minuto. Voltei. Das páginas 228 até a 230. Tá? Na próxima aula, nós vamos corrigir. Tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa, recadinho na agenda. Tchau, tchau.